Oportunidade para a população LGBTQIAPN+. Se você ainda não concluiu o seu ensino médio, esta é uma grande oportunidade. Quem encontra tudo para a gente ao vivo é Cláudia Menezes, que está lá no Casarão da Diversidade, no Pelourinho. Boa tarde, Claudinha! Traz o que de novidade aí para a gente? Isso, Alex. Boa tarde para você também. Bem, boa tarde para vocês que acompanham a gente aqui no nosso universo. Vamos falar de capacitação, de profissionalização, de educação. Porque levar a educação para jovens e adultos da comunidade LGBTQIAPN+, que querem concluir aí o ensino médio. É uma grande oportunidade aqui no Casarão da Diversidade, no Centro Histórico de Salvador. Eu estou com o Renildo Barbosa, que é o coordenador aqui do Casarão da Diversidade. Renildo, fala um pouquinho sobre esse curso, sobre essa oportunidade para a comunidade LGBT. Boa tarde a todos que nos assistem. Alex, aí no estúdio, moleque. É uma satisfação nós recebermos a população LGBTQIAPN+. O governo do Estado faz essa reparação, especialmente aquelas pessoas trans, que são afastadas do colégio, da comunidade e da família. E esses cursinhos preparatórios para o INSED e para o CPA, para que essas pessoas tenham nível médio, tenham chance de um currículo melhor e possam, inclusive, serem admitidas no mundo do trabalho. Ou o curso preparatório que irá começar depois para o Enem e poder entrar em uma universidade. São ações, atividades que nós promovemos aqui totalmente gratuitas para pessoas LGBTQIAPN+, visando a melhoria, ter mais dignidade, crescerem e serem também vistas dessa forma por uma sociedade que, às vezes, quer estimular estigmas que não existem. Além, gente, de concluir aí, fazer a prova de conclusão do ensino médio, tem também o acesso à faculdade através do Enem. Então, como é que funcionam essas aulas? As aulas funcionam aqui no CPD LGBT, que é localizado no Casarão da Diversidade. Funcionam de segunda, terça e quarta, das 14h às 17h. E estão aqui totalmente gratuitas. Nós temos uma série de voluntários e de profissionais na equipe de trabalho. Inclusive, Renildo, te interrompendo rapidinho, mas para mostrar que a gente está aqui. Olha, Davi Melo, nosso cinegrafista, entrou aqui na sala de aula. Nesse momento, os alunos estão chegando aos pouquinhos. A aula começa daqui a pouquinho, né, Renildo? Mas continue aí. Daqui a pouquinho a aula começa. Nós já temos alguns alunos aqui que estão se arrumando, algumas alunas que estão se arrumando, que estão se preparando aqui para a aula. Tem todo o material preparado. A gente dá, inclusive, o transporte e o lanche, para que essas pessoas garantam o deslocamento, garantam a segurança alimentar e possam aqui estudar, se preparar. Nós já temos um número de pessoas incluídas em outras turmas e já com nível médio garantido. Nessa parceria com o Governo do Estado, no CPA, que é a Comissão Permanente de Avaliação com a Secretaria Estadual da Educação. E também se preparando o pessoal para o INSEJA, que é o Exame Nacional do Nível Médio. Olha, gente, tem mais gente lá fora. Estão um pouco tímidos, né, Renildo? Mas estão chegando aí aos pouquinhos os alunos, né? Foram quantos que conseguiram se matricular aqui no curso? Nessa turma nós temos 20, né? Você que está nos assistindo, que queira fazer parte, pode nos procurar aqui, pode ir nas nossas redes sociais, arroba CPD de Bahia. Pode vir até aqui na Rua do Tijolo, é a primeira rua do Pelourinho, bem fácil, bem perto da Câmara de Vereadores, é rapidinho, perto do Corpo de Bombeiros. Muito fácil de chegar para que você possa entrar nessa turma ou nas próximas e aí garantir um currículo melhor, garantir uma dignidade, garantir também que você consiga concluir o seu nível médio, ter o antigo segundo grau, esteja apto não somente para o trabalho, mas também para acessar a vaga nas universidades. Até porque nossas universidades, tanto a Estadual quanto a Federal, o NEB e o UFBA, possuem vagas supranumerárias, ou seja, a pessoa trans não concorre naquela ampla concorrência, pode se inscrever e concorre entre si. São vagas de ações afirmativas que nós temos aqui de forma pioneira na Bahia, que estimula, inclusive, agora no Congresso Nacional, um projeto para que essas vagas supranumerárias e afirmativas sejam inseridas em todos os tipos de universidades públicas e privadas. E os professores aqui são voluntários? Como é que é? Os professores, nós temos parte da equipe participando, como professor, como instrutor, e nós também temos voluntários, inclusive pessoas trans que estão hoje nas universidades, nas faculdades e estão participando junto conosco como voluntários, inclusive dando a sua contribuição, devolvendo a contribuição do que já teve em projetos como esse, que já teve de ações do governo do Estado, ligados à Secretaria de Justiça e Direito Humanos, para que possa devolver todo o que já conquistaram, o que já conseguiram. É isso aí, gente. E a gente só transforma o futuro através da educação, não é, Renildo? Então, faz um convite aí para quem está em casa, que está assistindo a gente, mas que quer fazer o curso. Exatamente. Então, você que está nos assistindo, você que é do interior do Estado, que quer levar uma iniciativa como essa para o interior, fique à disposição, entre em contato conosco, através das redes sociais da Arroba CPD Bahia, ouvindo aqui presencialmente, que nós estaremos totalmente à disposição de orientar, de instruir, de matricular, de acompanhar essa sua trajetória, de preparar para um mundo novo, com mais dignidade, com mais atenção a tudo o que você é. Aqui você pode ser o que você é, sem nenhum tipo de discriminação. E ainda tem vaga, viu, gente? É aqui no Casarão da Diversidade, no Centro Histórico de Salvador. Eu volto com você, Alex, aí no estúdio. É isso aí, Cláudia. Mandar um abraço aí para o nosso querido Renildo, que está nessa luta há tantos anos, é uma referência, quando a gente fala do assunto. Um beijo para você, meu querido. Desempenho é um papel tão importante, tão diferenciado.